Meu Deus, que puta de um pial. Nossa, 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 olha o tamanho daqui, olha o tamanho. Amém. Amém. É, beijão, poxa, olha o tamanho, olha o tamanho desse, olha, rapaz, olha, que graúdo, cara, olha, graudão, hein, pegar mais. Olha aí, gente, olha, que lugarzinho massa, olha, essa mata, olha, tem cada graúdo aqui pra sambar, olha, se eu pego outro aqui. Tem aqui na frente aqui, olha, nesse pocinho, olha. Olha, com a mina aqui, olha, o peixe gosta de cair aqui. Tem um peixinho aqui, gente, não sei se é rambareio, se é bagre, até com a manha. E essa mata aqui, pessoal, tá uma carniça, tá um miado aí dentro, tá todo da hora, bem baixinho. É, esse poço aqui não vai dar nada não, deixa eu abrir pra cima. Dá umas beliscadas, peguei uns dois aqui, olha, aí quieto, deixa eu ver a água. Olha, pegou, olha lá, piau, rapaz, até que chegou o piauzinho. Chegou os piauzinho, vou mostrar pra vocês o piauzinho. Olha que bichinho bonitinho, olha. Soltar, né, pessoal, que é muito pequeno, soltar o bichinho. Vambora, moleque, vai. Você é muito pequeno, vai crescer e você vai ficar dando as cordinhas, vai dar beguinha pra mais ainda, vai. Dá uma olhada, gente, que pauleira. Mata, vamos ver se ele pega lambari aqui. Eles gostam desse lugar, hein. Vamos ver, né. Quem sabe tem algum lambari perdido aqui. Piauzinho. Agora aqui já vai ter, olha. Tem rabinho aqui, olha. Tem um lugar, hein. Pegar outro. Vamos subir pra ver aqui. Bora bater outro porcinho aqui. Vou tentar aqui nesse porcinho. Opa, trouxe. Olha que lindo. Que tambiu lindo. Vou ter que mostrar pra vocês. Que tambiu mais lindo. Olha. Olha, olha, que lindo. Olha. Muito lindo. Eita. Lambari graúdo. Puxa de novo, vai. Vai. Seu tominho, ó. Ficou assim, sarado, ó. Cheio de lambari pequeno. E grande. Ai, sapinha. Não dá nem tempo de puxar. De colocar na água. Aí. Tambiu de novo, ó. Pegar mais. Olha. Olha. Se for até grudar. Aí, ó. Tá na fisgada. Mais uma. Pegar mais. Pegar mais lambari. Pra inchar na pescaria. Olha que pocinho sarado aqui, ó. Tambanhado aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Que é o lugar deles. Não esquece, né? Pega pelo menos um aqui. Arrastar aqui. Piao. Não esquece. Se for até grudar... Não. Não se for para o chão, ó. Não. Eita. Eita, tá vendo piau, caraca! Que piau bruto, véi. Pensa num piau bonito. Meu pai, perdi o piau Rapaz Rapaz Olha o bagre, chegou Olha o bagrinho aí Eu achei que era outro piau É o bagre Vou pegar mais Aliás, mais ou menos Deixa eu pegar uma barriga Eita, caiu Sei que a gente ia pegar Deixa eu pegar de novo Vai bem na beiradinha Deixar Desvorta Aquilo lá é bom, hein Olha o cantinho Petaram aqui já Pra ter descido pra baixo Vou pegar aqui na frente agora Aqui vai ser o lugar do lambari Fica olhando pra vocês verem Lambari e piau Aqui é o lugar Aqui tem lambari Aqui é o lugar Aqui é o lugar do lambari e do piau Já peguei Vou pegar outro Puxa forte Olha Ota Aí Põe aí um aqui Nossa cota lá na frente Vou pegar mais Vou pegar um piau Agora grande, hein gente O lambari e deixar, né Bem nesse cantinho É o lugar dele, ó Vou deixar lá pra ver se não pega Aqui nesse cantinho Propício pra ele E ó E é ele, hein É ele mesmo É ele mesmo Ele puxa o pé do mato Não deu tempo de eu fisgar Cata aí Pera aí Se os lambari e deixar, né Se os lambari e deixar Aqui é o lugar que ele fica Ó Piau a bagra aqui, gente Ó Vocês podem esperar Piau a bagra Olá Ó Ó Olha Olha o tamanho do criança Olha o tamanho O que que eu falei pra vocês O que que eu falei pra vocês O que que eu falei Dá uma olhada aí, ó Ó Olha o tamanho do bicho, ó Eu não falei pra vocês Aí, ó Ó Gente, corguinho Não me engano esses corguinhos Ó Olha a Lapa do Piau Ó Ó a Lapa Vou virar aqui Pra vocês verem Do bicho Ó Ó o Piauzão Bruto Hehehe Garoto Vou pegar mais Ó lá Ó Isso aqui é o Lambari de Lagoa Aí Vou pegar mais Olha o Tambiú Rabinho vermelho Só pinguei Peguei Vou pegar outro Ó Rapaz Perdi Nem sei o que era Vou pegar de novo aqui Olha lá Olha o tamanho desse Lambarico Olha Vou pegar mais Olha Mais um Do Matagal Olha Pega outro Olha A vara Olha Rapaz Olha o tamanho do Piau Olha Olha Eita Logaz Pra ter peixe Olha 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 Vou pegar mais aí Vou soltar Vou pegar mais Bom Aqui tem peixe Hein gente Lambari Tá puxando Ó Puxando Eita Piau É grande É grande Meu pai Vai quebrar a vara Vai quebrar Olha Olha a vara Olha a vara Olha a vara Olha essa vara Meu Deus Meu Deus Que puta de um Piau Nossa 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 Olha o tamanho daquilo Olha o tamanho A vara vai aguentar Ai meu Deus do céu Pera aí gente Olha o tamanho desse Piau Cara Você tá doido Gente Olha Olha lá Olha lá Olha lá Piau Piau bruto No corguinho desse Não acredito Cara Eu não acredito nisso não É muito grande Vou virar a câmera pra vocês Vê o tamanho desse Piau Cara Que briga que ele fez Que Piau Que Piau Que Piau Que Piau Do garoto Olha 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 Que Piau É um monstro Cara Ah Cara Fiquei alegre Vou pegar mais Vamos pegar mais Olha Joana Joana da barriga Barriga rosada Mostrar pra vocês Porque ela tá Quando ela tá assim Que ela vai desovar Tá Aí Olha que bicha linda Olha o vermelho dela Pera aí Pera aí A imagem não focou bem aqui Olha que linda Solta a bichinha Aí pessoal Quase 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 Chegando Já deu uns 6 km Já tem um aí pra frente Chegando Chegando Na mata Chegando A cada Valzira Seu a luzinha Não dá Nem pra ver Não dá pra ver É escuro De mais É isso aí Vocês eu que nem faço Que eu passo Vambora Vamos andar Vamos andar aí Pegar na Valzira Lá Pra poder Chegar em casa Ainda faltando Depois daquela Valzira Tem uns 200 metros Deixa eu ficar na casa Dela Pra vocês verem A cara da bênção Olha aí pessoal Cheguei na casa Da Valzira Calheira Cachorro tá latindo Valzira tá aí Quer ela ficar brava Ficou em vocês Eu Valzira Tá olhando Na janela Valzira O meu farolete Valzira Olha o meu farolete Por isso que a caixa Lá tá aqui Olha aí Camargo de glebeiro Quem tá aqui O que vai Valzira Tá encadeando Ai Para Eu vou parar Dá um joinha pros glebeiro Vai Não para Dá um joinha pros glebeiro Vai Oxi Oxi Eles gostam de ser Eu vi Eu vi Aqui no prazo Aí ó Falou Camargo de glebeiro Olha que é Valzira aí Ó Manjoquinha cozida Ó Prita Porca Porca Assada Ó Manjoquinha cozida Ai Hum Frita Muito Olha ó Bom demais Hum Hum Esse Valzinha não dá moleza não Olha aí o resultado da pescaria gente Ó Pialzão Lambariz de frita Um arrozinho né Peguei de ferro Isso aí Maravilha Virei na vozeira agora em casa 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 Obrigado.